...méplica do Pau Elétrico, vocês veem o que a partir de 42, o que o Dodô e Osmar fizeram. Foi a primeira guitarra de corpo marxista no Brasil. Eles não tinham o menor conhecimento, descobriram o captador que já se usava nos anos 30, Estados Unidos e Europa, e eles tinham fascinado com aquilo, queriam conhecer. Um belo dia, o Dodô, eletrotécnico, consegue fazer o captador, e introduzir os instrumentos acústicos. Só que as vestas eram barba e dada, porque lá, todo mundo fazia a festa para beber, para extravasar. E eles descobriram um jeito de fazer cavaquinho e violão, que normalmente, acústico, as pessoas começam a beber e cobrem, não se ouvem mais nada. E eles, com os amplificadores, eletrificaram aquilo, descobriram como tirar a microfonia, fazendo um seco maciço, o espalda elétrico, que era isso aqui. Que legal, hein? Que bonito. E eles começaram a eletrificar esses instrumentos e aumentavam o volume de todo o aparelho, e o povo não tinha que dizer que som era esse, saia que era uma revolução. E eles começaram, na época, nos anos 40, 44, 45, 46 anos, logo depois da guerra, na minha terra, Bahia, dois baianos, sem compromisso, descobriram que o seco maciço evitava o fenômeno da microfonia. Essa é uma música do meu primo Zé Américo, que é representante dele, tá aqui, viu, cara? Falando do nosso grande Zé, meu primo, que fez essa música do do, 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 Diz que o gringo, a guitarra, inventou o carnaval, o trio eletrizado, e essa história vem daí. E assim nasce uma guitarra que originou o trio elétrico, porque daí eles vão para a rua, para cima de um carrinho, ligado na bateria do carro. Mas o nome do conjunto era que era o trio elétrico, porque tinha três elétricos no conjunto. No trio só eram dois, porque os tuos embolavam, saía só o cavaquinho e o violão. Mas o nome do conjunto era o trio elétrico, porque naquela época ser elétrico era novidade. Não sei se alguém aqui recorda, quando surgiram as primeiras coisas elétricas, levava o sobrenome. Na casa de fulano tem o ferro elétrico. Na casa de fulano tem o... É o... Enceradeira elétrica, eu aconselho escovando. Então eu acassei o ferro de carvão, é engraçado isso, na casa da minha avó, no cinto dela, tinha ferro de carvão, mas aí foram surgindo os elétricos e levando... Quem fala hoje em computador elétrico? Não tem o maior sentido, não é? Para vocês verem como era a coisa, a novidade ser elétrico. E eles eram em trio elétrico. E no segundo ano botaram uma camionete e escreveram lá, o trio elétrico, que era o nome do conjunto. Foram aumentando, passando por um caminhão, aumentando o caminhão. No quinto, sexto ano foram surgindo outros. Aí o povo todo falava lá, vem outro trio elétrico. O nome do conjunto deles passou a ser o nome do caminhão, naturalmente. E assim nasceu o trio elétrico da Bahia. E essa guitarra que eu cresci, nasci, cresci ouvindo. E na minha vida veio o Beatles, veio o Hendrix, e eu já tinha aquela amplificador, a guitarra, a distorção. E nada como fazer dessa guitarra uma guitarra do rock, da minha banda, da cor do som. E transformou a isso, como é. E um dia cheguei lá, essa guitarra é baiana. E o nome pegou, ficou, batizei com esse nome. Botei uma quinta corda para dar um som mais pesado. E assim nasce um instrumento brasileiro, genuinamente brasileiro. Que é essa guitarra aqui, que hoje recebe toda a informação tecnológica, tudo que tem de novo. A gente adapta, é que nem é um trio elétrico também, né? É, né, Roberto? Aqui é um fã. E eu vou partir, porque eu falo isso sempre, que antes de ser elétrico, antes de ser esse trio, essa loucura toda, era um bandolim, era um regional de chorinho, era um regional de Doutor Asmar, que tocava Carmen Mirana, Bando da Lua, Garoto, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, que essa é a história da guitarra baiana. Esse aqui é o instrumento, que é o tecede tudo isso que eu falei. Eu vou dar uma palhinha aqui, como sempre. Eu digo aqui, o show é de guitarra, mas todo show de guitarra, eu boto um pouquinho de bandolim. Assim como eu boto no show de bandolim, um pouquinho de guitarra. São os filhos, né? Eles não podem desconsiderar. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.